Mas assim, pessoalmente, eu já lembro Amigo Ah, não deixaram O frio desce Mas a credo que eu domina Esse amor que recresce Não pede da solitão A noite cai A chuva atrás O coração é que ele sabe Se a rua for caminhar Ela pode nos tocar Pra dizer Faz turuturu Quando você passar Meu olhar Debora cada movimento Até seu sorriso Me deixa sem graça Se eu puder Faz turuturu Turuturu Se esse todo Tá doado Do meu peito E sai turuturu Turuturu Não tem jeito E vou durfindo mais Já não falho Contra a vida Por falta da sua paz Encontrei Seu sorriso Qualquer coisa Entre nós Vem crescendo Pouco a pouco E sai turuturu E sai turuturu De novo E sai turuturu E sai turuturu E sai turuturu Gente olha isso aqui Será que é ilusão? Porque eu senti e não dá pra ir.